Música 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 Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, vai, vai! Vai, vai! Não! Fanda! 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 Então vem a cara, sabe que foi azul Criu mesmo Criu mesmo Criu mesmo Criu mesmo Criu mesmo O que não é? Vamos ao hepático, pois você está aberto? Ah, é uma vez mais depois Vamos nos leves O que é? Oi! Vamos lá! Vamos lá! Quem é isso? Você é tão divertido, olha o seu face O que é isso? 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 Não, não, não. Não, não. Se vai. Se vai. É. Não, 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 não. Muita É Cê não Corep Quei o quei Co straight Meu Cê não É Isso 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.